Roberto, a gente está aqui discutindo o papel da Petrobras, como a sociedade percebe essa empresa e uma pesquisa da Datafolha feita no fim de semana mostra um pouco o tamanho desse buraco, porque para 68% dos brasileiros a culpa do preço dos combustíveis é do governo federal. Então essa ideia de que o governo pode ir lá e numa canetada resolver o problema do preço dos combustíveis, que de fato impacta a vida das pessoas, a gente não pode fechar os olhos para isso, ela está muito difundida na sociedade. Diante desse quadro, portanto, olhando para o assunto segundo a ótica do consumidor, não é realmente mais ilusório pensar em privatizar essa empresa ou pensar em fazer as pessoas entenderem essa lógica complexa do preço internacional dos combustíveis? Vera, eu creio que se a Petrobras fosse privatizada, essa carga sobre o governo não existia. porque não foi só os preços dos combustíveis que aumentou, os preços de alimentos também aumentaram, houve uma significativa inflação de preços de alimentos, até recentemente batendo no índice de preços. Onde é que você vai reclamar do preço da carne? Onde é que você vai reclamar do preço do trigo ou do óleo de soja? Não tem um endereço para reclamar. No caso da gasolina, do diesel, tem um endereço sim, é a Petrobras. E quem é o dono da Petrobras? É o presidente do momento. Então, sabe que vai reclamar lá e o presidente acaba fazendo concessões. É esse que é o caso. É mais uma desvantagem de se ter um mercado competitivo de petróleo, com várias empresas atuando. Hoje, por exemplo, eu vejo com alegria que com a privatização de campos maduros, surgiram várias empresas novas, empresas inclusive nacionais, que estão investindo, estão produzindo mais que a Petrobras estão reabilitando certas áreas do Nordeste e da Amazônia com seus investimentos. Não há dúvida que a Petrobras tem que ser privatizada por N razões.